Messi é bicampeão. O argentino foi eleito o melhor jogador do mundo pela segunda vez seguida. Ontem, a FIFA divulgou o nome dos melhores do mundo e o atacante levou a bola de ouro, superando os campeões mundiais Iniesta e Xavi. Foi a primeira vez que, em ano de Copa do Mundo, um atleta que não foi campeão mundial levou o título da FIFA. Com o prêmio, Lionel Messi se iguala a Ronaldinho Gaúcho com duas conquistas. No feminino, a brasileira Marta levou a bola de ouro pela quinta vez seguida. Mesmo acostumada a ser eleita a melhor do mundo, Marta chorou ao receber mais esse prêmio. A meia-atacante foi eleita pela FIFA, deixando para trás duas alemãs. Quero agradecer a Deus por tudo isso que acontece na minha vida. Realmente é uma coisa que nem eu acredito. Mas eu peço muita saúde a ele para que eu possa dar continuidade a isso tudo e poder alcançar os meus objetivos, primeiro coletivamente, para depois que isso possa acontecer novamente. Obrigada. Pela primeira vez, a FIFA premiou também o melhor técnico do mundo. O prêmio ficou com o português José Mourinho no ano em que ele conquistou, pela Internacional de Milão, a Copa da Itália, o Campeonato Italiano e a Liga dos Campeões, tornando-se um dos maiores ídolos recentes da história da Inter.